Que tipo de recipiente você é? Aqui está Nancy de Moss-Wogemoth. Eu imagino uma pessoa ingrata como sendo algo parecido com um copo furado. E todas as bênçãos que estão nele simplesmente vazam. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Moss-Wogemoth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. Você quer as bênçãos de Deus? Eu sei que eu quero! Este mês no Aviva Nossos Corações. Estamos encorajando você a pensar, primeiro, sobre as maneiras como Deus tem te abençoado. E, em segundo lugar, pensar em como você pode, por sua vez, abençoar os outros. Como ouvimos esta semana, meditar sobre as bênçãos de Deus produzirá gratidão em nós. Eu estava tendo muitos problemas, dúvidas, confusão e dificuldades. Foi o que Sandra, uma de nossas ouvintes, escreveu após ouvir o programa que foi ao ar ontem. Depois de ouvir o ensino de Nancy, ela escreveu, Fui lembrada de parar de reclamar e começar a agradecer a Deus por tudo. Minha alegria voltou e meu fardo se dissipou. Vamos continuar com esse ensino que teve um grande impacto na vida de Sandra. Nancy continua em uma série chamada Gratidão. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo! Estamos falando sobre por que é bom render graças ao Senhor. Ontem, examinamos várias razões. Dissemos que é bom ser grata porque Deus nos ordena sermos grata. E é bom porque a gratidão nos leva à presença de Deus e a gratidão honra e magnifica a Deus. Dissemos que a gratidão produz a paz de Deus em nossos corações. Não se preocupe com nada. Pelo contrário, ore sobre tudo. Faça seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6 e 7 diz Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Hoje queremos examinar várias outras razões pelas quais é bom render graças ao Senhor. É bom porque o louvor é um indicador da verdadeira condição do nosso coração, nossa verdadeira condição espiritual. Salmo 140, 13 diz A pessoa agradecida evidencia que tem um coração justo. Lembre-se de que dissemos que o Evangelho é culpa, graça e gratidão. Veja, a pessoa que sabe que era um pecador culpado e indigno, merecedor da ira de Deus, sabe que Deus derramou sua graça sobre ele e que Deus, por sua graça, o tornou justo por meio de Cristo, essa pessoa será uma pessoa grata. A pessoa que foi feita justa, que sabe que não tem justiça própria, será uma pessoa grata porque sabe que não tem esperança de ser justa além da cruz, da graça e do amor de Cristo. Um coração grato é um indicador da verdadeira condição dos nossos corações. É bom render graças ao Senhor porque é a vontade de Deus. Eu falo muito com jovens que querem saber sobre a vontade de Deus. Normalmente, pensamos na vontade de Deus como Devo aceitar esse emprego? Devo ir para essa escola? É a vontade de Deus que eu me case com essa pessoa? É a vontade de Deus que eu saia de férias agora? Pensamos na vontade de Deus em termos de coisas que fazemos, lugares que vamos e empregos que temos. Mas quando você vai às Escrituras e estuda a vontade de Deus, descobre que a vontade de Deus é realmente muito mais simples do que muitas vezes a fazemos parecer. 1 Tessalonicense 5,18 nos diz uma verdade absoluta sobre a vontade de Deus. Diz, Eu posso te dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida e você pode me dizer qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para você e a vontade de Deus para mim é que em tudo demos graça, em tudo. Então vemos que é bom render graças ao Senhor porque ser grata é uma evidência de estar cheia do Espírito Santo. Efésio 5 fala sobre ser cheia do Espírito Santo e em seguida nos dá algumas das consequências práticas do que significa ser cheia do Espírito. Paulo diz no versículo 18 de Efésio 5, Você não pode olhar para você e ver se você está cheia do Espírito Santo ou não. Você não pode olhar para mim e ver se eu estou cheia do Espírito Santo. Então, como podemos saber se estamos cheias do Espírito Santo? Bem, podemos saber se as coisas que seguem este versículo são verdadeiras em nossas vidas. Uma das coisas que segue este versículo é o versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como posso saber se eu estou cheia do Espírito? Se eu sou grata. Veja só, quando estou cheia do Espírito, eu não posso lamentar, não posso reclamar, não posso murmurar ou resmungar. Se eu estou murmurando ou resmungando, isso significa que eu estou cheia de mim mesma. Mas eu não posso estar cheia do Espírito e ser uma mulher reclamona ao mesmo tempo. Uma vida grata, lábios agradecidos, a atitude de gratidão é uma evidência de que eu estou cheia do Espírito Santo. Você está cheia do Espírito Santo hoje? Como você pode saber? Bem, uma maneira de saber é, você é grata? Está caminhando com uma atitude de gratidão hoje? Se sim, isso é uma evidência de que você está cheia do Espírito de Deus. Outra razão, é bom render graças porque pessoas agradecidas são como Jesus. Foi interessante para mim, ao fazer este estudo, passar pelos Evangelhos e encontrar o número de vezes em que as Escrituras nos dizem que Jesus deu graças. Jesus era uma pessoa grata e se você quer ser como Jesus, precisa ser uma pessoa grata. Ouça algumas dessas ocasiões em que as Escrituras dizem que Jesus deu graças. Em Lucas 10, Jesus estava orando e o contexto é que os discípulos que lhe havia enviado, 70 deles, para sair e ministrar, acabaram de voltar. Eles estavam muito animados com o sucesso de sua viagem missionária. Mas Jesus disse a eles que deveriam ser gratos não apenas porque os demônios estavam sujeitos a eles, não apenas porque tinham poder sobre Satanás, mas ainda mais por causa de seu relacionamento com Deus. E então ele voltou seus olhos para o céu e começou a orar a Deus. E ele diz em Lucas 10, Jesus está dando a Deus ações de graças. Eu te louvo, Pai. Ele tinha esse relacionamento íntimo com seu Pai Celestial e era um relacionamento repleto de gratidão. A coisa específica pela qual ele estava agradecendo a Deus aqui era que Deus foi tão gentil ao revelar os mistérios de quem Ele é e como Ele age para pessoas simples como nós. Jesus estava grato por Deus ter se revelado a esses discípulos e Ele parou para dizer, Obrigado, Pai. Jesus era grato. Em João 11, 41, vemos Jesus no túmulo de Lázaro. E as Escrituras dizem, Quando tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. E Ele continuou a orar para que Deus fizesse aquele milagre, para que as pessoas soubessem que Ele realmente tinha vindo de Deus. Mas antes de fazer o seu pedido, Ele agradeceu a Deus. Você já parou para agradecer a Deus por Ele te ouvir? Se você é filha de Deus, se ora em nome de Jesus e em virtude de sua justiça, se se aproxima de Deus por meio de Jesus Cristo, as Escrituras dizem que Deus ouve o que você pede a Ele. Ele ouve. E Jesus disse, Eu te agradeço porque me ouviste. Todas nós já tivemos a experiência de tentar ligar para alguém e receber um sinal de ocupado. Ou tentar ligar e descobrir que não estão em casa, não estão em casa, não estão em casa. Continuamos ligando, precisamos deles, mas eles não estão lá. Mas isso jamais irá acontecer com Deus. Sempre que o chamamos, Ele está lá. Ele ouve. Ele está ouvindo. Ele está respondendo. Em várias ocasiões, vemos Jesus sendo grato e expressando agradecimento pela comida, pela simples provisão do nosso pão diário. Em João 6, na alimentação dos 5 mil, Jesus pegou os pães e depois de dar graças, Ele os distribuiu aos discípulos. Na alimentação dos 4 mil, Ele pegou os 7 pães e deu graças e então os partiu e os deu aos seus discípulos. Tenho que confessar que, para mim, muitas vezes, dar graças antes de uma refeição é apenas uma rotina e às vezes eu até esqueço. Mas para Jesus não era uma rotina. Era uma parte importante de sua vida, reconhecendo que toda dádiva boa e perfeita vem de cima e que não devemos participar de algo antes de agradecer a Deus por isso. Você agradece a Deus pelas coisas pequenas? Você agradece a Deus pelas coisas diárias? Sua provisão é tão rica, é tão abundante. Quando agradecemos a Ele, estamos sendo como Jesus e estamos dizendo, Senhor, reconheço que Tu és a fonte desta dádiva. Se não fosse por Ti, eu não teria nenhuma dessas dádivas. Vemos Jesus na última ceia em Lucas 22. Ele pegou o cálice antes de dá-lo aos seus discípulos e o que Ele fez? Ele deu graças. E Ele disse, Tomem isso e partilhem uns com os outros. Tomando o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ele estava agradecido mesmo quando estava se preparando para ir para a cruz, dar a sua vida pela salvação do mundo. O que Ele estava fazendo? Ele estava dando graças. Agradecer ao Senhor é algo bom, porque quando agradecemos, estamos sendo como Jesus, que era grato. Por último, é bom agradecer a Deus porque a ação de graças é a ocupação eterna do céu. Apocalipse capítulo 4 nos diz que as criaturas viventes, os anjos do céu, nunca deixam de dar glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. E em Apocalipse capítulo 11 lemos que os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. O que eles estão fazendo no céu hoje? Eles estão dando graças a Deus. Os anjos estão agradecendo. Os cidadãos do céu estão agradecendo. Aqueles que foram antes de nós. Meu pai está lá hoje e meu irmão David está lá. Eles estão dando graças. Quando agradecemos a Deus, fazemos duas coisas. Nós nos juntamos a esse coro celestial, cantamos com eles, agradecemos com eles e estamos nos preparando para aquilo que passaremos a eternidade fazendo no céu. Mas veja, a ação de graças que oferecemos aqui é apenas um ensaio, uma prática para o que passaremos toda a eternidade fazendo no céu. Nancy Demoswogemoth tem apresentado algumas razões convincentes para desenvolver um espírito agradecido. Ela estará de volta em breve com a segunda metade do programa de hoje. Para ajudar você a demonstrar o tipo de gratidão que ouvimos até agora, obtenha uma cópia do novo livro de Nancy escolhendo a gratidão sua jornada para a alegria. O dia de ação de graças está chegando. Será na quinta-feira, dia 28 de novembro. Separe um tempo para fazer uma lista do que o Senhor colocar no seu coração. Talvez ele traga à sua memória algumas situações ou pessoas pelas quais você nunca demonstrou gratidão. Agora vamos continuar com mais ensinamentos de Nancy. A tribo Maasai, na África, tem uma maneira incomum de dizer eu te agradeço. Eles dizem minha cabeça está na terra. Quando os Maasai expressam gratidão, eles literalmente colocam suas testas no chão. Eles querem reconhecer a gratidão com humildade. Dizem que membros de outra tribo africana expressam gratidão dizendo eu me sento no chão diante de você. Quando um deles quer expressar gratidão ao outro, ele se senta na frente da cabana da pessoa para a qual deseja expressar gratidão. Ele só senta lá em humildade por um longo período de tempo. Queremos hoje olhar para alguns atributos de um coração grato e contrastá-los com os atributos de um coração ingrato. E o primeiro atributo que vemos de um coração grato é que uma pessoa grata é uma pessoa humilde. Eu te agradeço. Minha cabeça está na terra. Eu me sento no chão diante de você. Me humilho diante de você. Uma pessoa grata é uma pessoa humilde. Uma pessoa grata tem um grande senso de indignidade. A atitude do seu coração é eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu ainda me lembro do meu pai que está no céu agora há mais de 20 anos e quando as pessoas lhe perguntavam como ele estava ele dizia melhor do que eu mereço. Ele era um homem grato. Eu posso te dizer uma das razões pelas quais ele era grato é porque ele era humilde. Ele nunca superou a maravilha do fato de que Deus o havia salvo. porque ele era humilde ele era grato. Ele sempre sentia que tinha muito mais do que merecia. Uma pessoa ingrata tem um coração orgulhoso. Uma pessoa grata tem um coração humilde. Uma pessoa ingrata tem um coração orgulhoso e a ingratidão revela um coração orgulhoso. Veja uma pessoa ingrata sente mereço muito mais do que eu tenho. Ela esquece que é devedora que deve tudo o que tem a Deus. John MacArthur em seu comentário sobre o Novo Testamento diz a pessoa que eleva o ego acima de todos os outros sentirá que merece tudo de bom que recebe e portanto não sente necessidade de gratidão por isso. Embora ele possa não expressar em palavras a pessoa ingrata despreza a ideia de graça que denota que a bondade recebida não foi merecida. Este é um pecado particularmente nocivo contra Deus que revela sua ira contra os pecadores por serem ingratos. A pessoa que eleva o ego a pessoa orgulhosa sentirá que merece tudo de bom que recebe. Veja bem somos uma sociedade de pessoas que sentem que nos devem muito que sempre nos devem mais do que temos que merecemos o que temos e que nos devem mais. Sentimos que merecemos um salário nos devem um salário trabalhamos por essas horas merecemos ser pagos sentimos que merecemos boa saúde corpos saudáveis sentimos que merecemos felicidade sentimos que temos direito a ter um casamento feliz sentimos que temos direito a ter filhos saudáveis sentimos que temos direito a que as circunstâncias sejam como queremos que sejam sentimos que temos direito a que o sol brilhe no nosso casamento ao ar livre ou na nossa festa sentimos que nos devem essas coisas essa sensação de merecer coisas boas é uma expressão de orgulho enquanto isso a pessoa grata tem um coração humilde Henry Ward Beecher disse o orgulho mata a gratidão mas uma mente humilde é o solo de onde o agradecimento cresce naturalmente um homem orgulhoso raramente é um homem grato pois ele nunca pensa que recebe tanto quanto merece ao olharmos para um coração grato comparado a um coração ingrato vemos que uma pessoa grata é uma pessoa humilde enquanto a ingratidão revela um coração orgulhoso quero que vejamos outro atributo de corações gratos em comparação com corações ingratos um coração grato é centrado em Deus e nos outros em contrapartida um coração ingrato é centrado em si mesmo uma pessoa grata é consciente de Deus e dos outros mas uma pessoa ingrata é autoconsciente pessoas gratas tendem a agradecer e conversar com outras pessoas lembro-me de quando estávamos crescendo meu pai nos dizia quando estiverem conversando com as pessoas certifiquem-se de fazer perguntas sobre elas mesmas e não falem sobre vocês porque as pessoas não querem ouvir vocês falarem sobre vocês mesmos bem uma pessoa grata está pensando nos outros interessada nos outros mas pessoas ingratas tendem a se concentrar nas minhas necessidades meus sentimentos meus desejos minhas dores meus direitos como fui tratada como fui negligenciada como falharam comigo como fui ferida como meus pais me prejudicaram uma pessoa não agradecida está cheia de si mesma e todo o seu mundo gira em torno de si mesma ela raramente pausa para considerar as necessidades e os sentimentos dos outros ela é egoísta como resultado pessoas ingratas geralmente são exigentes mas pessoas gratas são livres para serem generosas e cuidadosas porque estão centradas em Deus e nos outros não em si mesmas pessoas gratas centradas em Deus e nos outros são amorosas e desejam abençoar os outros mas pessoas ingratas por estarem centradas em si mesmas estão focadas em o que me agradará como eu posso ficar satisfeita quero que vejamos outro atributo de um coração grato em comparação com um coração ingrato um coração grato é um coração cheio enquanto um coração ingrato é um coração vazio você sabe o quão pouco ele pode realmente ter em comparação com os outros porque uma pessoa grata sente que está cheia porque ela é grata não importa o quanto essa pessoa possa ter de fato se ela não for uma pessoa grata ela vai viver com esse constante e perturbador sentimento de vazio eu imagino uma pessoa não agradecida como sendo algo parecido com um copo furado e todas as bênçãos que estão nele simplesmente vazam ele pode estar cheio de bênçãos mas elas não permanecem elas vazam porque a pessoa não tem um coração grato portanto essa pessoa sempre sente que está vazia seu coração está vazio enquanto isso a pessoa grata tem uma capacidade ilimitada de desfrutar das bênçãos de Deus não importa quão poucas ou quantas possam ser deixa eu te dizer uma coisa ninguém recebe poucas bênçãos de Deus todas nós temos muitas 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 bênçãos de Deus mas pessoas não agradecidas sempre se sentem vazias porque as suas bênçãos estão vazando por esses buracos de ingratidão a pessoa ingrata não consegue desfrutar das bênçãos que tem ela vai se sentir vazia mas a pessoa grata mesmo no meio da angústia e da perda vai se sentir cheia há uma ótima ilustração desse princípio no livro de Filipenses o livro de Filipenses é na verdade uma carta de agradecimento bastante longa escrita pelo apóstolo Paulo ele expressa essa gratidão aos cristãos em Filipos pelo que fizeram para ministrar as suas necessidades financeiras e ministeriais enquanto ele viajava e plantava igrejas Paulo escreveu uma carta de agradecimento ele diz em Filipenses capítulo 4 como vocês sabem Filipenses nos seus primeiros dias no evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber exceto vocês pois estando eu em Tessalônica vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez mas duas quando tive necessidade Paulo está escrevendo para dizer obrigado para expressar gratidão tendo expressado sua apreciação pelo último presente recebido Paulo que está sentado em uma prisão romana enquanto escreve essa carta e está privado de tudo exceto o mínimo necessário faz o que eu acho ser uma declaração notável ele continua dizendo em Filipenses capítulo 4 recebi tudo e o que eu tenho é mais do que suficiente onde você está Paulo? em uma masmorra romana? e você está dizendo recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente? como ele poderia pensar em si mesmo como satisfeito nessa situação? eu posso te dizer o que eu estaria pensando nessa situação em todas as coisas que eu não tinha em todos os amigos os quais eu estava sentindo falta e em todo o conforto do qual eu estava sentindo falta porque veja bem eu tenho um coração naturalmente não agradecido mas Paulo tinha um coração agradecido mesmo quando ele estava sentindo falta de algumas bênçãos que as pessoas consideram bastante importantes ele se sentia cheio porque uma pessoa agradecida sempre tem um senso de plenitude quem além de uma pessoa muito agradecida poderia ter respondido a essas circunstâncias com gratidão transbordante e dizer tenho tudo de que preciso estou cheio tenho tudo estou transbordando na verdade Paulo acreditava que a bondade de Deus e as bênçãos de Deus eram tão abundantes que ele continua no próximo verso tranquilizando os filipenses de que há o suficiente para eles também ele disse que tinha certeza de que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus não apenas há o suficiente para mim sentado aqui em minha prisão mas há o suficiente para vocês em seu lugar de solidão em seu lugar de perda em seu lugar de necessidade financeira em seu lugar de luta você pode estar cheia se tiver um coração agradecido você tem um sentimento de plenitude ou de vazio ao olhar para sua vida atual você poderia dizer como Paulo estou cheia eu transbordo tenho tudo veja Paulo não tinha tudo em termos de confortos materiais mas eu vou te dizer o que ele tinha ele tinha Cristo e Paulo disse se eu tenho Cristo eu tenho tudo você tem Cristo você tem a graça dele há uma graça maior do que todo seu pecado que Deus tenha derramado em sua vida então você tem tudo você pode ter perdido um cônjuge você pode ter perdido um filho você pode ter perdido um emprego você pode ter perdido um amigo você pode ter perdido as possessões mais queridas do mundo para você mas se você tem um coração agradecido ainda pode através de suas lágrimas ter um sentimento de plenitude onde Deus te encontra com essas características você tem um coração agradecido ou um coração ingrato seu coração é orgulhoso ou humilde ele é centrado em Deus e nos outros ou é centrado em si mesmo seu coração está cheio ou vazio as respostas a essas perguntas são vistas na sua atitude de gratidão Nancy de Mauswogemuth voltará para orar ela contrastou uma pessoa não agradecida com uma agradecida qual delas te descreve com mais precisão o livro de Nancy escolhendo a gratidão sua jornada para alegria vai te ajudar a se tornar cada vez mais grata ele vai te mostrar porque a gratidão é tão importante e Nancy vai te guiar por um processo de aplicar a gratidão em sua vida cotidiana encomende sua cópia hoje mesmo no nosso site www.avivanossoscoracóis.com você se lembra de agradecer a Deus quando ele responde as suas orações Nancy vai te mostrar porque isso é tão importante veremos isso no próximo episódio no Aviva Nossos Corações agora vamos orar ó Pai Tu poderias nos dar espíritos gratos passa-nos pessoas agradecidas temos tantos motivos para agradecer e ainda assim Senhor confessamos que perdemos muita da alegria e plenitude que poderíamos ter por causa do pecado da ingratidão Senhor onde quer que nos encontremos neste dia que sejamos humildes arrependidas e agradecidas diante de Ti eu oro em nome de Jesus com gratidão amém o Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy de Mosvogemus chamando as mulheres a liberdade a plenitude e a abundância em Cristo Amém 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 Obrigado.